A Nossa Vida A Nossa Vida A Nossa Vida A Nossa Vida tem sido um horror e o culpado É só você que não me tem amor Se eu chego tarde, você quer brigar Bota a banca de infeliz, não para de falar Já lhe avisei para tomar cuidado Pois você está seguindo um caminho errado Ora deixe de tolice, trate com ternura e com meis Esse seu benzinho Música 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 Pra lhe agradar, tudo já fiz Só pra lhe ver muito feliz Já estou arrependida Até hoje ainda não fui compreendida Sei que você gosta de mim Não sei porquê me trata assim Deixo o gênio mal de lado Do contrário entre nós Tudo acabado A Nossa Vida tem sido um horror e a culpada É só você que não me tem amor Se eu chego tarde, você quer brigar Bota a banca de infeliz, não para de falar Já lhe avisei para tomar cuidado Pois você está seguindo o caminho errado Ora deixe de tolice Trate com ternura e com meis Esse seu benzinho Música 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 Música